Hoje eu vou falar de bugs bizarros no Minecraft que nós amamos, coisas que não era para estar no Minecraft, mas a Mojang adicionou, bugou e falou assim, legal, vou deixar isso aí no jogo e a galera abraçou. Mas a gente continua esse vídeo, lembrando para você que a gente lançou as estampas do canal, que estão sensacionais, incríveis. Eu já pedi as minhas, logo logo elas estão chegando, tem blus de frio, está muito frio aqui também, bora cara, compra o moletom do tio, está maravilhoso, tenho certeza que você vai gostar de uma estampa e lembra que é por tempo limitado, então corre, porque daqui a pouco a gente já vai fechar as vendas. Daqui a pouco, você que comprou, manda uma foto para mim lá no meu Instagram, coloca meu Instagram aí, eu quero ver todo mundo que me marcar no story, eu vou repostar, deixa que tiver com a blusinha do tio, beleza? E agora, bora lá. Sabe aquela conectividade maluca, meio crazy, digamos assim, que o Java tem? Por exemplo, vocês estão vendo a foto aí, né, daquele bug que quando você coloca uma headstone em cima, não tem nenhum bloco no meio e embaixo tem um pistão, ele ativa, o que é muito bizarro. Isso na verdade é uma funcionalidade que era um bug, tá? E a Mojang decidiu manter no jogo e foi com base nisso, eu não sei se você sabia que isso era um bug, que a gente montou essa lista. Inclusive, eu quero que você comente aqui embaixo quais desses bugs que eu vou te falar que você mais gosta e quais deles você nem sabia ou para você não servem para nada. Vamos começar pelo Creeper, que quando ele foi criado, na verdade, era para ser um porco, né? Eu sei que nem todo mundo gosta do Creeper, mas a gente não pode negar que ele é símbolo internacional do Minecraft, talvez é um dos mobs mais conhecidos no mundo do Minecraft, né? Isso é um fato. E quando ele foi criado, eles erraram ali na programação do porco e tudo mais, na altura, nas dimensões, e cara, erraram bem, né? Porque disso, para isso aqui, tem uma diferença bem grande, né? E construíram o Creeper. Essa é uma coisa bizarra? É uma coisa bizarra. A gente gosta do Creeper? Não gosta do Creeper. É interessante? É interessante. Então, bora para o próximo item. Interrompemos a programação para falar que esse vídeo é um oferecimento da loja do Dio. São quatro estampas maravilhosas. A Explodil, para quando o Creeper te explode do nada ou a sua base. A Raposa, que é a coisa mais fofa desse universo. A Estampa do Nether. E só quem é raiz sabe o que é jogar no Nether antigo, né? Mas até que a versão Nutella do Nether também é boa, vai. Para aqueles que, assim como eu, adoram a Redstone, essa é para você. Tem blusa, moletom e aproveita que é inverno e está friozinho. E tem de todos os tamanhos. Para criança, para adulto, para pequeno, para pequena, para grande, para muito grande. Tem tudo, tem tudo o que você quiser. E o próximo item da nossa lista são os aldeões. E por incrível que pareça, os aldeões, eles são amados e odiados, né? A gente, quem joga Bedrock odeia os aldeões. Quem joga no Java, eu acho que gosta mais dos aldeões. Ou gosta mais do que a gente gosta. Mas basicamente, galera, os aldeões, eles são mobs que são amados e odiados. Mas, na verdade, eles são bugs, tá? Por incrível que pareça, esses aldeõezinhos bonitinhos aqui, na verdade, não era para eles existirem. Era para existir povoados de homens porcos. Esse era o conceito principal antes de ter os aldeões no jogo, né? Então, eles adicionaram esses mobs aqui. E com o passar do tempo, eles acharam legal e resolveram manter e até adicionar a função de troca, né? O objetivo dos aldeões, bem no começo, lá, os homens porcos, era povoar o mundo apenas. Eles não tinham uma função definida, bem específica. Mas eu acho que até foi um erro bom, contanto que eles consertam, uma vez por todas, os bugs que dá contra os aldeões do Minecraft Bedrock. Por favor, Jack, a gente nunca te pediu nada hoje, né? E por falar em vilas, sabe aquelas vilas? Tá vendo a foto daquelas vilas que fica, assim, junto com a água, no mar e tudo mais? Sabe aquelas madeiras que tem ali, aquelas passarelas e tal? Pois é, galera, isso chegou na 1.14 como funcionalidade, né? Tipo essa aqui, que tem essa pontezinha. Mas, na verdade, isso no começo é um bug, tá? Por quê? Porque a Mojang tá vendo que essa nova geração aqui, de aldeões e de vilas e tudo mais, os aldeões estavam caindo muito na água, porque uma casa ficava muito longe da outra, e às vezes ficavam, tipo, na água mesmo, não tinha nada pra ligar as duas. Então ela começou a colocar umas placas, e aí essas placas começaram a spawnar de uma forma bem bizarra. Mas a Mojang decidiu manter e aprimorar um pouquinho até chegar nesse tipo de modelo aqui, ó. Esses caminhos de villages, aqueles piers que tem, né, em mundo survival, por exemplo, que estão no mar. Tudo isso, na verdade, é um bug que depois foi transformado em funcionalidade. E como eu tô aqui no deserto, uma das coisas que a gente encontra frequentemente são aquelas armadilhas, né, feitas ali de areia ou de cascalho, que quando alguma interação acontece, como essa aqui, ó, já cai um tanto de areia no mesmo tempo, cara. Isso aqui, na verdade, era um bug, tá? E a Mojang achou legal, como uma espécie ali de trap, né, natural, que você poderia encontrar no seu mundo quando estivesse jogando. Eu, particularmente, gosto bastante. Você pode encontrar aqui, ou você pode encontrar também quando tá nas cavernas, né, e aí é mais fácil de encontrar o cascalho. Então, isso aqui, na verdade, é um bug que depois foi transformado em funcionalidade. O quinto item da nossa lista, ele é diferente do Minecraft Bedrock ou no Minecraft Java, mas ele causa o mesmo efeito, tá? Quando tá chegando ali no Minecraft Java por volta da coordenada 12.500 e tudo mais, o Minecraft começa a bugar a geração de mundo fazendo a Fairlands, que durante muito tempo a comunidade ficou bem, assim, louca pra poder chegar lá. Eu lembro até hoje o primeiro vídeo de um gringo chegando lá foi absurdo. Cara, todo mundo ficou, cara, o que é isso que tá acontecendo no Minecraft? Basicamente, isso é um bug, né? Em vez da Mojang corrigir de uma vez por todas, ela resolveu deixar ali no jogo e ser uma funcionalidade, como se fosse um easter egg escondido dentro do jogo, que só os jogadores mais antigos ou os mais curiosos teriam acesso. Isso é um fato. Eu tenho, com certeza, e com certeza, uma grande quantidade de pessoas que estão aqui que começaram a jogar recentemente ou não jogam há pouco tempo, mas não jogam tanto, nunca foram na Fairlands pessoalmente, cara. Inclusive, 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 comenta aqui embaixo quem já foi na Fairlands. Eu quero saber, hein? O outro bug que tem no Bedrock, que na verdade foi adaptado, mas veio do Java, é o Rastejar, né? Agora, inclusive, eles têm um bug novo lá, que é utilizando aquelas plataformas grandes e no Bedrock a gente tem o bug que é nadando, que também é um bug muito bom e que eu acho muito útil, cara, ó. Vamos ver se a gente consegue replicar ele aqui. Maravilha, já estamos nadando. E beleza, dessa forma eu consigo, ó, andar um bloco aqui e é como se eu estivesse rastejando. No caso do Minecraft Java, é só você colocar um alçapão e fechar em cima da sua cabeça que você já vai ficar nessa posição e você consegue viajar um bloco. colocar esse bug aqui pra mim é uma das melhores coisas. Na verdade, deveria ser uma funcionalidade até mais fácil de agachar e rastejar no Minecraft do que essa coisa meio velada de colocar um alçapão na sua cabeça, sei lá, e cara, isso é meio estranho. Pra mim, deveria poder rastejar livremente o ponto final. O sétimo item da nossa lista é o modo de geração de mundo, tá? Eu não sei se você sabe, mas aqui na configuração do seu mundo, ó, você tem isso aqui, o tipo de mundo, infinito, plano e antigo. No caso do Minecraft Java, eles têm mais opções, por exemplo, a buffet, que você pode escolher, né, é um buffet mesmo, é como se você, em vez de pegar comida, você pegaria ali tipos de gerações de mundo que você quer, cara. Isso é bem legal porque você pode fazer mundos mais personalizados do jeitinho que você quer e também é legal porque você pode o que? Personalizar mais o seu mundo, né? Por exemplo, o máximo que eu posso fazer aqui é seed, eu posso colocar aqui infinito, plano, se eu aperto em plano, galera, ó, vai alterar esse, vai ligar o criativo nesse mundo aqui já também. E aí, cara, eu não tenho muito o que fazer, eu tenho algumas seeds aqui e tal, mas no Java eles têm mais opções e isso, na verdade, era um bug, tá? Quando você entrava em um mundo, às vezes tinha algumas seeds que elas geravam todas retas ou bugadas e tal, e a Mojão olhou para essa geração de mundo bugado e falava assim, e se a galera pudesse utilizar isso aqui como aqueles mundos amplificados que são gigantes e tudo mais, tudo aquilo era bug que a Mojão decidiu adicionar aqui no tipo de mundo no Minecraft Java e não adicionou no Minecraft Bedrock, não sei porquê, porque seria bem legal. E o próximo item da nossa lista são as ruínas dos oceanos ou os navios naufragados, cara. De vez em quando você vai encontrar eles assim, ó, e aí aqui tá certinho debaixo d'água como se a água tivesse subido e gerado isso aqui inclusive encontramos o nosso baú maravilha uma vara de pescar encantada nada mal, né? Mas o que pode acontecer é deles gerarem fora d'água inclusive é muito comum encontrar navios naufragados fora d'água ruínas e tal e isso na verdade é um bug, tá? Que a Mojão ao invés de corrigir ela preferiu manter e eu achei que ficou legal também achei que ficou bem legal bem massa ela mantém isso sendo gerado fora d'água porque de vez em quando acontece aí dos navios naufragarem e tudo mais dá uma sensação uma coisa diferente ali pro jogo e não é tão previsível assim quanto ficar só debaixo d'água e cara essa ravina aqui tá sensacional hein? Ficou bem bonita a Mojão que mandou bem nessa geração de mundo aqui olha só essa caverna que é legal cara tô doido pra sair a 1.18 que é a verdadeira atualização das cavernas porque essa 1.17 foi só nossa senhora agora sim foi só sofrimento né? fala sério galera então é isso pessoal muito obrigado por ter assistido esse vídeo bugs bizarros do Minecraft que nós amamos de paixão e que a gente não vive sem as ruínas a gente vive sem mas os outros foram legais lembra de comentar aqui embaixo quais são os bugs que eu falei que você mais gosta e se eu não tiver falado um que você gosta muito comenta aqui também que todos nós vamos ver dar like compartilhar dar um coraçãozinho e lembrem nós lançamos as estampas do nosso canal então dá uma olhada que eu tenho certeza que você vai amar as novas estampas eu já comprei as minhas eu comprei todas uma de cada ali tem também aqui blusinha de frio tá frio tá frio não tá frio frio vai demorar passar um pouco então compra eu tenho certeza que você vai achar uma coisa que você gosta e se você for criança pede pros seus pais se eles falarem não é não não força a barra tá porque vai ser ruim beleza confia neles seus pais sabem que é melhor pra vocês muito obrigado por ter assistido esse vídeo um beijo se cuida até o próximo lembrando ó as nove e as dezoito todo dia dia nota mil só com vídeo do dia um beijo e tchau i have to die of my life i never felt this way before quando a gente precisa a gente não encontra então eu vou e tchau e tchau e tchau e tchau e tchau